E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos do IPSE, tá? E a nossa, vou ministrar uma videoaula para vocês hoje, tá? É a história da psicologia do Brasil. Só que é uma narrativa por meio do seu ensino, tá bom? A referência é um texto do mesmo nome, da professora Ana Maria Jacobi Lela, da Universidade do Rio de Janeiro. Tá? Bem. Só um recadinho, se você quiser seguir o Instagram no IPSE, é arroba IPSE, tá? Se você quiser seguir o IPSE no Instagram, é arroba IPSE. Se você quiser me seguir, é Harley Pacheco. Se você precisar do certificado dessa aula, se você assistir esse vídeo, tá? Mostrar na faculdade, é só entrar no site do IPSE, tem lá a opção curso, você responde uma pergunta lá e imprime o certificado. Beleza? Vamos lá. A história da psicologia no Brasil emergiu sob a formação dos modelos europeus e americanos. E isso você tem que ter ciência, tá? Você tem que ter consciência disso. Porque a história da psicologia no Brasil é um dispositivo da historicidade, estudado pelos saberes psicológicos, né? Permitindo, assim, a desnaturalização das nossas ideias práticas. A história da psicologia surge, da história da psicologia surge o alerta da importância que é de marcar o lugar onde a narrativa aparece. Porque da escolha da abordagem de métodos, aprendemos a investigar. Entre os historiadores, há a noção que, de fato, o histórico não existe, né? Perce que... Perce, ele é construído. A partir de diversos pontos de vista, né? E essa perspectiva coloca ênfase em questões políticas de dependência, de autonomia. E esse é um ponto extremamente importante da questão de como ciência, ela se constrói em países periféricos como o Brasil. Os países europeus, eles colonizaram o mundo, né? A cultura europeia se expandiu e isso se universalizou, né? De maneira muito forte é o conceito de ciência europeu. Mas apenas os métodos e os modelos. Aí os autores, eles alertam que as ideias e as práticas em contextos diferentes do que foram produzidas, não necessariamente deve ser copiado tudo da Europa e dos Estados Unidos. A gente tem que levar em consideração, claro, a psicologia, todo o fator da cultura brasileira. No que ela se baseia, na relação ambígua, né? E contraditória, nas condições da formação da sociedade. Porque conhecendo essas coisas, a gente consegue explicar o funcionamento dela. Inclusive psicológico. No Brasil, existe aí um sincretismo tão grande, uma mistura tão grande, que a psicologia, ela acaba sendo norteada por saberes difusos, né? Então, nesse sentido, a gente pensa numa história local, né? A gente pensa aí, a gente sabe que precisa reconhecer que é a particularidade de onde se fala. E por isso, se dá a importância da avaliação geográfica. Porque assim, não adianta nada você ver uma pesquisa dos Estados Unidos e achar que aquilo vale aqui, aquilo não vale aqui. Isso é bobagem, tá? De vez em quando eu vejo no YouTube, eu leio lá, vejo no YouTube não, vejo nessas redes sociais de cultura inútil e leio. Pesquisa X fala ABCD, aí você vai ver onde a pesquisa foi feita dos Estados Unidos. Outra cultura, outra ideia, esses caras lá, aquilo não vale pra cá. Se valer, tem que ser adaptado, tá? Em 1500, o Brasil virou europeu, tá? Ele cresceu em meio a disputas. Portugal dominou por séculos, a Espanha ficou, mas não ofereceu nenhum, né? Enquanto os portugueses se organizavam, eles organizavam a dominação, a possessão, os jesuítas, eles catequizavam os índios, né? Então, nesse sentido, se você for parar pra avaliar, Napoleão fez muito pela gente. E quando ele expulsou a corte portuguesa, né? A gente trouxe pro Brasil aí muita coisa interessante, a imprensa, o comércio, né? O contato com outras nações, a criação de instituições... Imagina se Napoleão não tá com o rolar. A gente ainda tá, né? Só que isso não foi suficiente pros brasileiros, né? Criarem movimentos políticos, identidade política e cultural, né? Não existe hoje uma identidade nacional, né? As práticas civilizatórias que a gente conhece hoje, elas são extremamente herdadas de um império nela e que se consolidou aqui. Então, diante disso tudo aí, surgiu uma classe média intelectualizada, que é o que a gente vê hoje, né? Embora poucos grupos, né, consigam aí formar um projeto igualitário mais amplo, no Brasil, a gente consegue, embora que seja um feudo, né? Um país extremamente hierarquizado, a gente ainda conseguiu fazer isso. Se você for ver, até a ciência no Brasil, ela chegou por meio de uma medicina, que é algo extremamente elitista, né? É privilégio de quem pode mandar alguém pra Lisboa, estudar, né? E aí a psicologia acabou chegando aqui com todos esses conceitos de medicação, né? O médico é chefe, tá? Por que isso tem a ver? Porque as pessoas no Brasil têm a identidade de doutor, né? E te colocam numa posição muito mais, muito mais qualificada, né? De desigualdade. A própria cultura brasileira reforça esse conceito de desigualdade. E como o Brasil sempre foi colônia, ele sempre foi um país extremamente oprimido, hoje a gente vê o resultado disso, né? Quando a gente absorve essas psicologias extremamente americanizadas, alemãs e francesas, né? E assim, quando a gente tem que, na verdade, criar a nossa psicologia, né? Pessoal, eu acho que é isso. Eu acho que essa aula foi interessante, embora ela tenha sido curta. Eu acho que ela foi o objetivo e conseguiu cumprir o objetivo dela. Beleza? Espero que você tenha gostado. Se inscreve no nosso canal e assiste nossos outros vídeos. Beleza? 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 Obrigado.